Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor José Júnior. Estou aqui para fazer um apanho geral sobre as 88 constelações. Eu já fiz vários vídeos, mas detalhando, ou só o sul, ou só o norte, ou só os zodiacais. Hoje eu falarei sobre as 12, de uma forma rápida, concisa, só para a gente demarcar aí onde fica cada um na questão da prova. Para quem está preparando para a seletiva para as provas internacionais de astronomia. Especificamente para o Alexander, que é um dos alunos da minha escola que passou por esse etapa. Um dos alunos da minha escola, mas o único que passou da etapa na escola. Mas todos que passaram a seletiva podem apreciar esse vídeo. Eu vou só começar de uma forma bem básica, que eu estou aqui em Rio Bonito, então todo esse céu aí é o Rio Bonito do dia 7 de janeiro, depois de meia-noite. Meia-noite, 7, exatamente. E ali podemos olhar para o oeste, ou seja, onde o sol, a lua, tudo se põe, correto? Então você vai identificar ali a constelação de Ares bem no horizonte. Então é muito difícil a gente enxergar Ares. Mesmo o Rio Bonito sendo uma cidade com pouca poluição luminosa, apesar de muitas montanhas, o céu aqui é maravilhoso. Você vai ver direitinho o centro da Via Láctea, tá? Mas aí então na prova, como é uma questão bem assim, né? Eles destacam as estrelas mais brilhantes como estrelas maiores, estrelas menos brilhantes como menores. Mas as principais estrelas estão ali na prova para você identificar ali marcando, às vezes circulando ou traçando, tá? Então como Ares é uma constelação bem pequena, mas, gente, é preciso vocês saberem a ordem das zodiacais, tá? Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, serpentário, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Essa ordem não pode esquecer, né? E como aí estamos apontando para o horizonte, o Ares vai se pôr, depois o touro vai se pôr, assim por diante, enquanto o outro lado está nascendo, lá no leste. Você identificou o oeste, porque você sabe onde as coisas se põem, nascem na região, né? Então você apontando o braço direito para o leste, o esquerdo vai estar no oeste, a sua frente vai ser o norte, atrás vai ser o sul. Pronto. Então essa parte aqui seria o braço esquerdo onde você estaria apontando, tá? Então, gente, vamos... Como o Ares, é uma constelação pequena, estrelas não muito brilhantes, vamos focar no touro. Assim você vai saber mais onde está o Ares, tá? O touro é mais fácil de identificar, porque você vai ver um Vzinho ali, estrelas muito brilhantes em forma de V, destaque para Aldebaran, né? Que é a alfa do touro, a mais brilhante. E dali você vai seguir em reto esse V, e um dos Vs, você vai seguir direto ali para outra, como se fosse um V maior, né? Lá na pontinha para o chifre do touro, e do outro V, outra pontinha lá para o chifre do touro, correto? Eu não vou colocar o desenho aqui das constelações para não facilitar demais. Eu vou colocar só as estrelas puras, depois eu coloco a marcação da ligação, tá bom? E outra coisa interessante ali é que tem as Pleiades, né? Que marca o coração do touro. Então, você olha ali essas Pleiades, que é um aglomerado de estrelas, tá bom? E isso ali, aí a Pleiade já está ali pertinho de Ares, tá? Você vendo pelas Pleiades, você já vai seguindo reto ali, já acha Ares, tá? Uma constelação pequenininha, e você já identificou. E sabendo ali que na frente de Ares e Touro, você identificando ali principalmente o touro, você já vai ver Cetus, que é a constelação da baleia, tá? Que é aquele monstro que tentou devorar Andrômeda. Guarda essa informação, porque depois quando a gente chegar na parte lá de Andrômeda, você vai fazer uma ligação, porque o céu está ligado em tudo. Eu tô aqui começando por Ares, Touro, que geralmente vocês conhecem mais, pelo menos de nome, e a partir daí a gente vai encontrar várias vezes esse céu aqui, tá? Então, você já sabe ali, ó, o Ares, sabendo que quando chega em Peixes, volta pra Ares. Então, ali antes de Ares já tem Peixes. Iremos identificar depois. Então, você sabe ali, poxa, então, achei Touro, sei que ali pra baixo tem Ares. Ali na frente de Ares tem o Cetus, a baleia. Outra coisa importante ali de Touro, gente, é porque tem o Órion, tem a constelação que é a mais marcante desse céu. Lembrando aquele mito, né, gente? Que o... quando tá o Órion no céu, não tá o escorpião. Já expliquei esse mito várias vezes, né, que fica um seguindo o outro. Então, quando o Órion tá nascendo, do outro lado o escorpião tá se pondo, tá? Então, o Touro fica ali, ó, do lado do Órion. O que marca mais o Órion são essas três estrelinhas aí, que no Brasil é chamada de Três Marias, mas é o cinturão do Órion. E tem outras estrelas bem fortes aqui, né? E temos... e a gente vai identificar ali os ombros, lembrando que sempre as Três Marias, né, fica ali no centro. Os ombros e os pés do Órion, correto? Pensando nas estrelas mais brilhantes ali dessa constelação. Não nessa estrelinha aqui, mas... lembrando que a gente tá vendo ali de cabeça pra baixo, tá? Como a maioria das constelações foram mapeadas lá no hemisfério norte, a gente vê algumas de cabeça pra baixo, meio de lado. Então, olha como se vê essa cabeça pra baixo pra gente. Então, ali nessa estrela mais brilhante da perninha dele, ali pra cima, temos um pedacinho da constelação do Rio Erídano, que é a segunda constelação maior que tem no céu. E ele se estende muito, essa constelação do Rio Erídano. Lembrando que a gente tá marcando aqui as estrelas visíveis, porque nada no céu tá vazio. Por mais que a gente tenha um desenho, né, um asterismo, nada no céu tá vazio. Então, cada pedacinho ali mesmo que a gente não enxergue, pertence a alguma constelação, correto? Algumas constelações aqui dividem 20 estrelas e, quando isso acontecer, eu irei falar. Então, vamos pensar nas historinhas pra gente não esquecer que a constelação tá perto de quê, se na prova pediu alguma coisa assim, tá? Então, gravamos aqui, ó. O touro ali, perto desse chifre do touro aqui, você já olha, identificou as Três Marias, que é fácil. E você já sabe ali, aquelas quatro estrelas em volta das Três Marias, né, ômbros e pernas do Órion. Aí, nessa parte que tá as pernas, que pra gente ver no alto, lembra que vai ter, ó, Órion caçador. Então, o caçador saiu pra caçar o coelho. Então, nas pernas ali do Órion tem a constelação do lebre, que é um coelhinho, correto? Ali do lado do lebre tem a estrela mais brilhante do nosso céu, que é a Sirius, do cão maior. Então, ali você vai tentar imaginar um cãozinho, né, você vai pegar pelo Sirius, que é a estrela muito brilhante, e vai fazer ali meio que um trapézio, mais uma pontinha ali no final do trapézio, que é o rabinho desse cachorro, tá? Eu vou colocar os desenhos, às vezes, pra vocês conseguirem visualizar. Eu não gosto muito de botar o desenho, porque o desenho é livre. Dependendo de quem fizer o desenho, entendeu? Pode modificar a forma da constelação ser desenhada, tá? Gente, então, tem o cão maior e o cão menor. O cão menor já fica do outro lado aqui do Órion, tá? Se o cão maior fica lá perto das pernas dele, o cão menor fica um pouco mais afina, tá? Perto aqui do outro ombro. E entre o cão menor, tem duas estrelas muito brilhantes. É muito fácil de ver também, tá? Agora, entre o cão maior e o cão menor, você jura que tem um espaço aqui, tá? Como provavelmente é difícil ver essa constelação que tá entre o cão maior e o cão menor, mas você vai ver... Gente, não precisa... É muito fácil ver o cão maior e o cão menor, tá? No céu. Ainda mais porque vai ter o óleo ali marcando, você já identifica. Aí, essa constelação que tá no meio dele já não é fácil. Mas aí você vai saber... Ah, unicórnio, unicórnio. Unicórnio é a constelação que tá entre o cão maior e o cão menor. Então, vamos pensar, o caçador saiu pra caçar, aí tem o coelho embaixo dele, o cão maior do lado do coelho, o cão menor acima e no meio, o unicórnio. Na frente do Órion, ali pertinho do pé, tem o começo do rio Erídano. Essa constelação também é importante do rio Erídano, porque apesar dela estar ali já no norte, ela vai chegar no sul depois e vai ser importante lá quando a gente for no sul fazer uma identificação daquele céu, tá? Do sul celeste. Seguindo aqui, gente, a zodiacal. Então, você já sabendo que tem a Ares-Touro, logo em seguida é o quê? Gêmeos. Então, só que antes de ir pra Gêmeos, você vai pensar o quê? Não tem o chifre do touro? Eu falei do Vzinho ali, né, que vai seguir reto numa estrela e depois em outra. Esse chifre aqui mais abaixo, ele vai estar dividindo com a constelação da origa, que é a constelação do pastor, né, do cocheiro, depende de como as pessoas identificam. Mas é mais pastor, né, vamos chamar de pastor. O número original é a origa. Então, ele vai estar ali também dividindo a estrela dessa constelação. Aí você vai fazer um desenho ali, em forma de uma... Não seria trapézio, seria tipo uma casinha, gente, uma casinha um pouquinho torta, tá? Vamos identificar aqui a constelação da origa. Que depois a gente vai vê-la em outro momento. Então, seguindo aqui reto, gente, touro, agora indo direto ali, nesse V, na frente do touro, você vai ver duas estrelas muito parecidas. Alfa e Beto de Gêmeos, Pólox e Castor. Aí você vai ver aqui, indo nessas duas estrelas, reto, pra cima, né, na nossa forma aqui de V, pro lado, no caso, né, você vai imaginar que tem ali dois desenhos de dois rapazes, tá? Que são os dois gêmeos. Que simboliza essa constelação. Aí você seguindo aqui, lembrando que gêmeos ali, ó, tá perto de qual menor. Aí você seguindo ali reto, em gêmeos, vai ter uma constelação fraca, com estrelas fracas, tá? E é o Câncer. Esse aí é o Câncer, que talvez quem conseguir enxergar e ler as estrelinhas vai até conseguir imaginar algum desenho ali que pode lembrar um Câncer, um caranguejo, no caso. Ele marca, né, o Trópico de Câncer, assim como o de Capricórnio, marca, né, a questão dos solstícios. O Sol não chega a estar em Câncer quando começa o solstício, ou tá ali em Gêmeos, ainda próximo a Câncer. Assim como a mesma coisa se trata do Capricórnio, né, ele tá ali em Sagitário quando começa o solstício. Mas, é porque os antigos, eles viam o Sol na constelação ali de gêmeos, e a primeira constelação que eles viam era o Câncer. Então, foi o que marcou, pra quando o Sol começa a fazer o retorno aparente, né, que, pro Hemisfério Norte, seria o solstício de verão. Então, o solstício, isso, o solstício de inverno, desculpa, o Câncer, quando o Sol tá ali chegando em Câncer, lá no Hemisfério Norte, marca o solstício de inverno, tá? O solstício de verão começou agora, quando ele tava em Sagitário. Então, por isso esse Câncer e Capricórnio que marcam ali, tem a linha do Trópico, né, de Câncer e Capricórnio, tá bom? Então, gente, como o Câncer é um pouco difícil de ver, mas você vai identificar ali que ele tá bem próximo das duas cabecinhas dos gêmeos, ó, em seguida, você vai ver uma constelação que é fácil de identificar, gente, o Leão. O Leão, toda vez que eu olho pro céu, eu vejo o Leão, eu identifico logo. Você vê essa Jubinha ali, pra gente ele não vai ficar tão deitado, então você vai ver a Jubinha dele ali, essa patinha, seguindo reta a outra patinha e o Rabinho, tá? Identificou o Leão ali, que são estrelas bem visíveis. Aí, já com estrelas fracas, você pensar ali onde tá a cabecinha do Leão, pra cima, é o Leão Menor, tá? Imagina ali uma constelação pequenininha, que é o Leão Menor. E ali, perto do Rabo, do Leão, subindo um pouquinho pra cima, tem uma constelação pequenininha, que é a Cabeleira de Beremice, uma constelação um pouco mais recente, né? Beremice é a rainha africana, ali do Egito e tal, tem todo um mito envolvendo. E, ok. Agora, seguindo aqui de Leão, tem a constelação enorme, a Virgem, o Sol, porque o Sol, quando passa em constelações, às vezes passa só um pedaço dela, como é o caso de Escorpião. Mas, em Virgem, o Sol, ele passa na cabeça, aos pés da Virgem. Então, por isso, ele demora 44 dias nela, enquanto o Escorpião demora uma semana só. A Virgem é uma estrela muito brilhante, que é a espica, que significa espiga de milho, né? Outro símbolo, né? Para os antigos gregos, né? Que estava na época da colheita, quando a Virgem estava no céu, entrava no céu, então, simboliza ali a deusa da agricultura. É uma constelação grande, só que o que destaca nela é a espica. Para você achar Virgem, geralmente, a espica sozinha não te ajuda. O que te ajuda é uma constelação que está ali do lado, tá? Nesse lado aqui, que é a constelação de Corvo. Essa aí também é fácil, tá? Você vai parecer, para mim, parece uma pegada de... Não tem quando tem uma galinha, alguma ave que pisa na areia, aí fica aquela marca. Para mim, a constelação de Corvo é essa marca aí da pegada da ave. Tudo bem? Então, isso aqui é fácil de ver no céu, tá? O Corvo. E logo ali, perto do Corvo, você vê aquela estrela muito brilhante. Você identificou o Corvo. Epa! Aquela ali é o Corvo. Aí você olha ali para o lado. Sempre para o lado, onde vai passar o sol, a lua e tal. Nesse caso aqui, né? E você vai e vê uma estrela muito brilhante. Epa! Aquela ali é a espica. Então, sei que a virgem está ali naquela região. E só para uma historinha mitológica ajudar também a identificar as constelações de volta do Corvo. Temos que o Corvo era do Apolo. Ele mandou o Corvo ir lá pegar uma água sagrada para ele, tá? E o Corvo parou para comer frutas e castigou o Corvo e botou também a taça no céu. Então, você sabe que ali perto do Corvo, ali para cima, tem a taça, a constelação de taça. E ali em volta do Corvo e da taça, tem uma constelação que é a maior do céu, que é a Hidra, tá bom? Ela vai começar ali perto do Corvo, o rabinho dela. Um pedacinho do rabinho dela está quase encostando ali na espica. Aí passa pelo Corvo da taça. Vai pela cestante, que está ali perto da outra parte do leão, tá? A cestante é um aparelho que é usado muito na navegação antiga. E a cabeça da Hidra vai terminar ali em câncer, tá? Aqui no Brasil, alguns chamam Hidra de Hidra Fêmea. Porque tem outra constelação que iremos ver, que no Brasil chama de Hidra Macho. Mas no original, essa aqui que é maior é Hidra só, e a outra é Hidrus, que é cobra d'água. Às vezes, aqui no Brasil, alguns chamam de cobra d'água. Então, preste atenção. Como essa é do Sul e, às vezes, o Sul é muito trabalhado, aquela constelação lá, que eu vou falar daqui a pouco, pode ser Hidrus, que é Hidrus, o nome original em latim, mas pode ter no Brasil Hidra Macho ou cobra d'água. Talvez, como é a prova internacional, ela esteja no nome em latim, porque o nome em latim é o que é marca mesmo, tá? É usado quando estão em um evento internacional. Então, vamos lá. Cestante é cestante mesmo, Léo é Léo, Câncer é Câncer. Gêmeo é Câncer.